Sociedade Digital Salve, salve, habitantes da Sociedade Digital. Sejam todos muito bem-vindos ao programa mais tecnológico do seu rádio, da TV e também na internet. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os dados. A gente conversa muito sobre o produto dessa história. Os relatórios, sistemas de informação, a inteligência artificial, o produto da manipulação e recuperação desses dados. Mas como a empresa organiza, armazena e recupera essas informações, é fundamental para que ela consiga os benefícios de todas essas iniciativas. E aí vem uma visão de que isso é coisa só para empresa grande e uma discussão do que precisa se desenvolver internamente para que uma organização, qualquer que seja o tamanho dela, para que ela consiga se beneficiar desse tipo de iniciativa. Então não importa se você é um microempreendedor individual ou um colaborador de uma grande empresa, sim, isso muda a sua vida e a sua forma de trabalhar. Para ajudar a gente a entender essa história toda, está aqui comigo hoje Flávio Valiati, que é diretor de vendas da Data Breaks. Flávio, seja muito bem-vindo à Sociedade Digital. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você discutindo um tema tão importante para a nossa sociedade e para as empresas mundialmente. E esse pode ser um bom ponto de partida para a nossa conversa. Muito importante para as nossas empresas. Para todas as empresas, qual empresa precisa se preocupar com a gestão dos seus dados? Todas as empresas. Se você é uma empresa que tem clientes, e se você não tiver clientes, você não é mais uma empresa, você tem que ter muito cuidado e uma abordagem muito cautelosa para tratar os dados, porque você está falando de dados sensíveis, dados do consumidor. Então eu diria que todas as empresas devem ter uma abordagem. É claro que à medida que você cresce como companhia e à medida que o seu negócio se torna mais complexo, você vai ter mais complexidade para gerenciar, armazenar, processar e servir os seus dados, a forma como você usa. Então todas as empresas devem olhar com muito carinho e cuidado para esse tema, que pode muitas vezes matar um negócio se não bem endereçado. Flávio, eu fico me lembrando ali dos meus tempos de faculdade de TI. Existia ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, muitos projetos de ILM, Information Life Cycle Management. Era muito mais caro armazenar, processar e recuperar esses dados. Então, num determinado ponto dessa evolução da construção de soluções de tecnologia, as empresas tinham projetos específicos para entender que tipo de dado era necessário guardar dos seus clientes, fornecedores, do seu ecossistema. E por quanto tempo? O que eu preciso guardar? Sobre quem eu preciso guardar? Aonde eu guardava? Então não tinha nuvem. Então eu botava aquilo no servidor local, mas tinham servidores diferentes. Alguns ficavam com os dados de mais curto prazo e dados, até por questões legais, alguns outros dados ficavam armazenados em outros servidores que precisavam receber essas informações através de expurgos, rotinas um pouco mais elaboradas, complexas, o que fazia com que fosse muito mais difícil recuperar essas informações. À medida que o tempo foi passando e nós fomos diminuindo os custos de armazenamento grosseiramente e também os custos de recuperação, e também com o advento da nuvem, houve um movimento inverso. As empresas passaram a guardar tudo de todo mundo e depois a gente vê o que faz com essa história. Aonde está na história o pêndulo hoje em dia? Guarda tudo, guarda o mínimo possível, faz uma seleção bem feita. Agora, qual é o juízo de valor que uma empresa precisa fazer sobre o que guardar? Quando a gente entende que o dado talvez seja o novo petróleo, eu sei que é um clichê, mas é uma verdade. E talvez a gente tenha uma capacidade muito maior de extrair valor do dado numa linha do tempo porque o dado é reutilizável. Então você tem uma capacidade muito grande de fazer cruzamentos de dados. Então, acho que cada empresa vai olhar para a sua estratégia, para as suas prioridades de formas diferentes, mas eu diria que quanto mais dados você tem, mais capacidade de obter vantagem competitiva você tem como uma companhia. Você trouxe muito bem, André, um tema que foi o custo de armazenamento à nuvem. Três fatores aconteceram que culminaram em novas arquiteturas de dados para facilitar e tornar mais factível o armazenamento de dados numa linha do tempo talvez mais extensa. A nuvem surgiu diminuindo os custos de armazenamento, novos formatos de dados surgiram e a gente tende a pensar que é muito caro armazenar dado. Muitas vezes a gente tem uma linha, uma coluna, uma vírgula, um oi do WhatsApp, um áudio, que muitas vezes tem um baixíssimo custo e tamanho de armazenamento ou do dado. E o outro fator que aconteceu foi que o processamento se tornou muito mais escalável. Então, hoje você armazena e processa numa fração do custo. Então, eu diria que as empresas devem tomar muito cuidado para ter a maior quantidade de dados possível porque isso se torna parte da sua vantagem competitiva. E se a gente olha para algumas empresas, empresas menores, não tão grandes, muitas delas têm colocado seus ativos de dados no seu balanço financeiro porque esse é um grande ativo. Você pega empresas pequenas com um valor de mercado gigantesco pelo seu asset, pelo seu ativo de dados e inteligência artificial. Quando você fala guarda tudo, porque hoje é uma fração e é absoluta verdade, como se desenham os modelos de governança a partir dessa tomada de decisão? Uma empresa hoje, uma empresa pequena, resolveu mudar a forma através da qual ela lida com essas informações. Ela vai guardar mais dados sobre os seus clientes, mais dados sobre os seus concorrentes, dados estruturados, não estruturados, dados que podem ser utilizados por LLMs, por exemplo, para identificar tendências, para encontrar correlações que não são óbvias. Mas isso não é feito da noite para o dia. Precisa se criar um roadmap de armazenamento e recuperação desses dados para que a empresa consiga, de fato, obter valor dessa história toda. Senão, vira meio que uma bagunça. Você está colocando tudo e não sabe muito bem aonde. Como se desenha essa governança? Perfeito. Um comentário sobre a última pergunta. Quando eu falo que talvez seja importante armazenar o máximo possível, isso talvez não se encaixe para todas as realidades de companhias no Brasil. Então, muitas vezes, a gente precisa priorizar conforme casos de uso e conforme a priorização e estratégia da companhia. Dito isso, o tema governança é muito importante. Não adianta a gente armazenar os dados ou processar os dados se não tiver um objetivo específico. Qual é o objetivo? Como eu posso tirar valor desse dado? Como isso traz vantagem para o meu negócio? Como isso faz com que eu ofereça os meus produtos ou ofertas ou serviços com o menor custo? Então, a gente precisa olhar para essas estratégias. O tema governança é muito importante por quê? Porque se você permitir que alguém do seu negócio acesse um dado de um cliente que não é parte do seu escopo de trabalho, é um dado sensível, é um dado financeiro, e esse dado vaza, você pode, como eu disse, matar o seu negócio. Então, criar uma arquitetura que permite com que os seus dados sejam armazenados, processados e acessados conforme perfil e responsabilidades dos seus colaboradores, você começa a criar uma arquitetura que joga a seu favor. Por exemplo, muitas vezes, em clientes que nós temos, aquele dado que aparece na frente de uma pessoa de atendimento, ele aparece de forma oculta parte daqueles dados, permitindo com que, num processo de atendimento ou validação daquele cliente, você veja só os últimos quatro dígitos de um cartão de crédito ou de um CPF. Isso é extremamente importante. A gente vê arquiteturas mais modernas surgindo, permitindo com que as empresas tenham esse nível de governança cada vez mais granular. Quem acessou o dado, como acessou, que mudanças foram feitas na linha do tempo. Isso é extremamente importante para que a gente tenha uma estratégia de dados com governança. Tem um desenho operacional que, quando vocês encontram, você fala, hum, vai ser difícil entregar esse projeto. Qual é o cenário típico que dá certo e o que dá errado? O que dá errado, talvez, é mais fácil de falar. A gente tem conversado com muitas empresas e os problemas, eles acontecem quando a gente começa a falar de silos de dados. Quando a gente não tem um só local para armazenar, processar e consultar os nossos dados, a gente tem um grande problema. Porque, numa reunião de negócios, talvez o executivo faça uma pergunta, duas pessoas diferentes vêm com uma resposta diferente para a mesma pergunta, teoricamente, consultando as mesmas bases de dados. Então, essa duplicidade, esses silos de dados, são problemas gigantescos para as companhias e inibem a sua capacidade de atingir o seu plano potencial. O segundo ponto que causa muito desafio e problema é essa incompatibilidade numa abordagem de governança uniforme. A gente fala muito de data warehouse, de data lake. Normalmente, essas tecnologias resolvem problemas diferentes de negócios e exigem abordagens de governança diferentes. Um está armazenando dados estruturados, outros dados não estruturados ou semi-estruturados. E quando você tem abordagens diferentes de governança, você inibe essa capacidade de atingir o plano potencial. E um outro desafio muito grande são os times que também estão em silos. Muitas vezes, a gente fala de dados que podem responder de forma descritiva informações referentes ao passado, o quanto eu cresci, o quanto eu vendi, o quanto eu progredi em uma região específica. Mas com o advento de AI surgindo nos nossos negócios, a gente não fala só de forma descritiva, mas de forma preditiva e prescritiva. Então, quando você embarca AI dentro dos seus dados e você tem stacks de tecnologia diferentes, você cria um problema onde os times talvez estejam trabalhando de forma isolada. Esse é um problema muito grande. Para responder a sua pergunta naquilo que dá certo, a gente começa com a unificação das nossas tecnologias e com o processo de conscientização, letramento interno, para que entendam a importância dos dados como vantagem competitiva para a empresa e para que as pessoas usem da melhor forma, sempre pensando na resolução dos problemas. O que a gente vê muito bem em empresas que dão certo é que a gente começa a construir soluções a partir dos problemas, não dos dados. Como esse problema pode ser potencializado pelos dados? Assim como tecnologia é o meio, não o fim, os dados também. Então, a gente precisa partir do problema de negócio e como os dados nos apoiam para aquelas resoluções e para geração de valor para os nossos clientes. Você mencionou IA. Naturalmente, é um buzz. A gente não pode ter como deixar de abordar esse assunto. Inteligência artificial e dados estão diretamente ligados em muitas organizações. E aí, tem uma pegadinha que o professor Nicolas Carr, ele identificou isso lá atrás, o professor da Harvard Business Review, fez uma... da Harvard Business School, me perdoem, fez um estudo de correlação entre dólar investido em projetos de tecnologia e retorno para o acionista e mostrou que tem um ponto de inflexão. Então, chega um momento que a empresa começa a investir em tecnologia muito mais para sustentar aquela roda girando do que realmente para trazer resultados financeiros que são consistentes. Muitos CIOs, num determinado ponto da história, também trataram os projetos de tecnologia dessa forma. Muito mais para jogar confete na própria cabeça. Inteligência artificial vive um momento um pouco assim. Muita gente pressionada por gerar projetos de inteligência artificial pelas suas organizações, pelos boards, pelo sócio, pelo CEO. E aí, o cara vai ali e faz alguma coisa que ele não sabe muito bem qual é, mas que ele precisa checar, dar o chequezinho ali, estou fazendo alguma coisa. Como é a correlação entre os sucessos de projeto de IA e a qualidade dos dados armazenados, essa governança, essa estrutura de dados que a organização tem? Primeiro, talvez não vai existir AI sem uma boa fundação de dados. O seu modelo vai ser tão bom quanto a qualidade dos seus dados. Existe um problema, sim, onde executivos estão sendo pressionados para entregar projetos com inteligência artificial generativa, LLMs. Eu acho que uma provocação muito grande é voltar para o básico e entender o porquê que a gente precisa fazer isso. Muitas vezes a gente olha para um custo de oportunidade entendendo que fazer algo agora é o que vai mudar os nossos negócios, quando, na verdade, o que vai mudar o nosso negócio ou vai trazer receita é gerar valor para os nossos clientes. Então, é olhar para os problemas reais do nosso negócio e nos perguntar, talvez vai demorar um pouco mais para a gente entregar alguma coisa relevante, mas se for para entregar, vamos entregar algo que seja sólido e que mexam os ponteiros. Eu acho que... Eu acho não. Dados dizem, empresas que têm fortes práticas e práticas passam por cultura. Não é resolver um problema isolado. as empresas que têm fortes práticas e uma cultura de dados analytics AI tendem a crescer quatro vezes mais que seus pares e concorrentes. Então, por mais que tenha um buzzword, a gente tem empresas no Brasil, como a iFood, como o Bradesco, como o Nubank, que são muito fundamentadas em produtos de dados AI que saíram na frente de vários outros dos seus pares e concorrentes. Então, uma boa estratégia e uma boa fundação vai fazer com que essas empresas permaneçam no mercado. E uma má abordagem ou uma abordagem errada pode fazer com que os seus negócios percam um momento extremamente importante. Tem oportunidade para todo mundo, mas a gente tem que fazer da forma correta e com os objetivos corretos. E dá para elencar um conjunto de desafios mais comuns para as empresas que estão, pelo menos, no início dessa caminhada? Sem dúvida nenhuma, tem alguns que a gente pode destacar. O conceito tecnológico, ele é muito importante. Se a gente não tiver a plataforma certa que seja performática, simples, governada e com um custo acessível, não tem como fazer um projeto bem-sucedido ou sustentável. Um outro problema é olhar para o negócio. Acho que eu falei algumas vezes. Precisamos olhar para o negócio e como resolver os problemas do negócio para ser sustentável. A gente, muitas vezes, quer simplesmente atender os indicadores. Qual é o problema de negócio que a gente está resolvendo e qual é o impacto quantificável? E muitas vezes a gente vai pilotar, a gente vai testar e a gente só vai ter resultados depois. Mas começa pequeno. Uma outra coisa que é muito importante é a capacitação. Os novos problemas que nós enfrentamos hoje como sociedade, como negócio, exigem novas competências e novas abordagens. Então, a gente vive num momento onde nós precisamos capacitar as pessoas para que elas tenham os conhecimentos certos para os projetos certos. E processos e governança é um tema extremamente importante. Como a gente vai fazer? Quem vai acessar? Quem é o dono? Quem é o dono desse dado? Quem é o dono desse projeto? Processos e governança são tão importantes quanto tecnologia, pessoas e etc. Você falou dois pontos que são correlatos e me chamam a atenção. Você falou de cultura e falou de letramento, de como desenvolver essa capacidade nas organizações. Os modelos de maturidade são importantes para que você consiga ter uma visão geral de como aquela organização lida com determinados temas. E, naturalmente, essa avaliação ela é um produto do conjunto de avaliações individuais. Só que, no geral, as empresas brasileiras, as empresas, pelo menos as pequenas e médias, não têm o hábito de validar o conhecimento dos seus colaboradores sobre determinados temas. Certamente, sobre dados, também não. Quais são os primeiros passos para uma empresa identificar aonde ela está nessa escada de maturidade e o que ela pode fazer para vencer a inércia caso esteja ali muito no início? Boa. Quando a gente fala da curva de maturidade de dados, a gente tem três estágios principais, que são os estágios descritivos, respostas passadas. A gente começa a olhar para modelos preditivos. Então, o que vai acontecer fica no modelo descritivo. O que aconteceu fica no passado e o que vai acontecer dali para frente. E como eu devo responder? Eu acho que aqui, com esses três modelos ou três níveis de maturidade, descritivo, prescritivo e descritivo, o que aconteceu, o que vai acontecer e como eu devo responder, é uma boa reflexão para cada uma das pessoas e empresas que nos assistem. Onde é que eu estou hoje no meu departamento? Onde é que eu estou hoje dentro da minha empresa? As informações que são dadas para mim e para os executivos respondem o quê? Respondem informações referentes ao passado? Estão de alguma forma prevendo o futuro para mim? Porque AI traz essa capacidade de prever o futuro. Eu estou automatizando já decisões ou sugerindo o que é melhor para o cliente, porque muitas vezes o cliente não sabe o que é melhor para ele. Uma auto-reflexão onde nós estamos já vai trazer um ponto de partida. E como a gente realmente eleva o nível da maturidade de dados? Quando a gente empodera as pessoas na ponta e a gente questiona a decisão delas e onde elas se basearam para chegar naquela decisão? A gente tem empresas no Brasil e no mundo onde a cultura é deixe que os dados decidam. Isso é extremamente importante porque a gente para de tomar decisão baseado no feeling do executivo, do empreendedor que tem um histórico brilhante, mas por que eu estou tomando essa decisão? Embasado no quê? Com que dado? O que sustenta? E aqui a gente começa a provocar uma mudança que antes de ser tecnológica é cultural. A mudança cultural é o ponto de partida. É o ponto de partida. Mas há a necessidade de uma mudança técnica. Sem dúvida. A empresa precisa capacitar a sua área de TI ou precisa desenhar essa operação para que ela esteja apta a lidar com essa questão. É por isso que todos os projetos hoje devem vir com uma mudança cultural baseada em treinamento, capacitação, reciclagem embasados pela tecnologia. Tecnologia só vai fazer sentido se ela estiver resolvendo um problema de negócio. na força de trabalho talvez aumentando a produtividade dos colaboradores, reduzindo custos da operação, aumentando eficiência, habilitando inovação. E à medida que a gente traz tecnologia, a gente precisa ter a certeza de que os treinamentos, a capacitação e a transformação cultural e mental estão acontecendo em paralelo. Aí sim, os projetos tecnológicos vão ter o impacto e o sucesso desejado. E como você compara o Brasil em relação a países em mesmo estado de desenvolvimento e aos líderes do mercado? Eu acho que a gente vem numa maturidade muito boa. Vou falar por mim, na Databricks, nós temos várias iniciativas no Brasil e nós temos recebido vários executivos do mundo como um todo que têm ficado impressionados com a criatividade do povo brasileiro e com os problemas que a gente tem resolvido. Nós temos clientes que tratam câncer e estão identificando o câncer nos seus pacientes com anos de antecedência. Então, isso mostra um poder de criatividade, um poder de inovação, um poder de execução muito grande. Quando a gente compara com economias muito mais desenvolvidas, a gente tem ainda algumas oportunidades de evolução, mas o Brasil tem surpreendido pela sua capacidade criativa, com a sua capacidade de conhecimento, até mesmo pela cultura que nós vemos. Temos problemas gigantescos que muitas vezes nós não temos o dinheiro suficiente para resolver aqueles problemas. Então, a gente precisa encontrar formas alternativas. Então, vejo que a gente está caminhando muito bem no que diz respeito a produtos de dados e AI. Quero te ouvir um pouco sobre as leis, o quanto elas são necessárias. Me parece que sim. A gente tem ali um ambiente legal no Brasil bastante parecido com o ambiente europeu. E aí, quando a gente olha dados, a gente tem basicamente três grandes visões. Uma visão mais pautada no que os Estados Unidos, no que a Constituição e a lei americana entendem sobre os dados, que eles estão muito mais associados à organização que gerou o dado. Então, há um entendimento de que o dado é da empresa. Claro que eu vou fazer generalizações para poder contextualizar aqui. Você tem uma visão europeia que o Brasil acompanha através da Lei Geral de Proteção de Dados, que o dado é da pessoa, do ser humano, quase um direito humano. Você tem uma visão chinesa que o dado é algo do Estado. Posso colocar uma pessoa, uma foto num painel dizendo que ela está devendo um imposto, por exemplo. Posso fazer com que algoritmos de reconhecimento facial usem essa informação para não abrir a porta de um transporte público para que essa pessoa entre. Coisas desse tipo. No modelo brasileiro que acompanha essa visão europeia, a gente tem esse entendimento do direito humano. Como você entende que isso ajuda e como pode frear, se é que pode frear, a inovação e o uso de dados aqui no Brasil? Eu acho que com o consenso, dando oportunidade das empresas se provarem responsáveis com a utilização dos nossos dados, eu acho que a gente tem ganhos incríveis de personalização, de ofertas, de redução de custos e mais acesso. Eu pessoalmente acho que é um direito do cidadão ser dono do seu dado e eu acho que quando as empresas são donas dos dados dos seus clientes, a depender da intenção dessas companhias, muitos problemas podem ser criados como monopólios, como o controle de oferta e demanda, como o controle de acesso e desenvolvimento, mas eu acho que a lei brasileira que se baseou muito na lei europeia, ela tem um fundamento muito razoável de empoderar a ponta. E se você empodera a ponta e permite com que as empresas participem disso, a gente vai ter acesso a serviços melhores, a produtos melhores, a uma personalização que é fruto do nosso comportamento. Então, acho que a gente vem discutindo muito esses temas e eu acho que o Brasil tem feito um bom trabalho no que diz respeito à forma como nós tratamos os dados dos consumidores. E acredito que muito melhor que muito país, André, não sei qual é a sua opinião, mas eu tenho gostado gostado da forma como a gente tem trabalhado os dados dos consumidores. Eu entendo que sim, também. Tem uma questão ali importante sobre o timing de algumas dessas decisões. Acho que a nossa lei geral de proteção de dados acabou demorando mais do que era necessário para sair, ainda mais dado que ela ficou muito parecida com a versão europeia. mas eu acho que todo o ecossistema de tecnologia brasileiro é bem razoável do ponto de vista de inovação, cada vez mais do ponto de vista de distribuição desse processo de inovação também. O sul do país, algumas coisas já bastante consistentes no Nordeste, agora ali o Centro-Oeste despontando com essa ambição de uso de inteligência artificial. Eu acho que a gente tem um caminho bastante interessante, bastante promissor para a gente fechar, quero te pedir um panorama dos próximos passos. Se estiver olhando o uso de dados, o amadurecimento das organizações em relação a produzir, armazenar e recuperar informações, a gente falou aqui sobre uma fase que as empresas precisavam ser mais seletivas, a gente falou sobre a diminuição dos custos dessas operações e esse movimento agora de vamos armazenar e deixar as coisas acontecerem porque a gente tem tecnologia para olhar, a gente precisa de governança e naturalmente à medida que essa maturidade chegue para as empresas, elas vão criar novas etapas, novos ciclos de uso e de inteligência de dados também. como você enxerga esses próximos anos? Eu acredito que os próximos anos eles são promissores. Com o advento da inteligência artificial generativa, André, a gente entra numa nova onda de mudanças que vão, sem dúvida nenhuma, impactar e transformar o mundo como nunca visto antes na sociedade. Essa é a minha opinião. Eu acho que a gente tem uma oportunidade muito grande de hoje, nesse momento, democratizar e levar as companhias para um novo nível de maturidade de dados. Porque com o advento da inteligência artificial generativa, a gente consegue trazer as pessoas não técnicas dentro de uma companhia para acessar ambientes extremamente técnicos que exigiam competências específicas de programação e acesso. E agora, em linguagem natural, a gente consegue fazer as nossas perguntas. Então, o novo idioma é o nosso idioma e através de perguntas simples e numa experiência conversacional, a gente obtém informações e insights para aumentar a velocidade das tomadas de decisão. O dado serve para apoiar a tomada de decisão. A gente vem de avanços de inteligência artificial onde a gente olhava para machine learning como uma tecnologia classificatória desses dados. A gente vive a era da inteligência artificial generativa, ou seja, capacidade generativa de gerar. E a gente vai para uma próxima onda, não sei quando, que vai ser a interativa, onde as tecnologias e as inteligências artificiais vão interoperar. E isso tende a mudar completamente a forma como nós trabalhamos, a forma como nós vivemos. Mas hoje, nesse momento, se a gente fizer bem a fundação, e eu vou voltar para o básico, não adianta a gente falar de inteligência artificial generativa e AI, se a gente não estiver falando de governança e fundação. Se AI é o futuro, governança e fundação é o presente e a partir daí, a gente começa a ganhar velocidade para novas inovações e novas transformações. Então, dessa época generativa até a época interativa, tem muita coisa para você que está aqui nos assistindo fazer. Você pode começar usando ali o seu chat GPT para começar a entender os conceitos de inteligência artificial, mas também pensar nos dados. Tem muita coisa que se você perguntar para o próprio negócio de que maneira o meu cliente se comporta, o que eu posso oferecer de forma adicional para ele, quem compra um determinado produto, compra depois, compra o quê? Quando você começa a questionar os sistemas da sua organização, naturalmente, a demanda pelos dados aparece. É claro que isso não esgota o assunto, mas é uma maneira de começar a pensar de uma forma mais estruturada e aí o uso de inteligência artificial vai turbinando essas perguntas e, claro, as respostas vai permitindo que algumas frutinhas ali que estão mais baixas possam ser colhidas mais rapidamente para financiar as novas ondas de inovação. Flávio Valiatti, diretor de vendas da Databricks, muito obrigado pela conversa. Obrigado você, André. Semana que vem a gente se encontra por aqui e segue aqui desvendando os mistérios da nossa sociedade cada vez mais digital. Um abraço para você que nos ouve ver. Tchau, tchau. Sociedade Digital A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News dos seus estados. Um abraço.